O que é o Edifício Brasil? Não, vamos ser dramáticos, né? Tem um pai de família preso no banheiro no 15º andar do Edifício Brasil. Ei! Ei! Ei, tem alguém! Que graça! Tá me vendo aqui embaixo? Onde? Aqui na janela iluminada, 15º? Uai, eu vi, não deixa! Tá me vendo minha mão? Ah, agora tô, agora tô! Graças a Deus! O que aconteceu, hein? É que houve um acidente! Um acidente? É agora o mechame, doutor. É que eu tô trancado... Hã? Eu tô trancado no toalento. Não tô ouvindo, não! Tô trancado no lavar. Agora mais, ah! Tô trancado no banheiro. Trancado onde? Na privada, porra! Tô trancado na privada! Na privada? É, trancado na privada! Tô trancado na privada! É! Vai rir! Vai rir que é o dia cheio, cara! Vamos ser mais dramáticos que desgraçam qualquer bobagem! Infartei! Tenho uma bala no pulmão... Fraturei o fêmur... A bacia... E o dedão do pé! É o seguinte, eu tô aqui preso e eu preciso de ajuda! Pera, não vai embora não, cara! Fica aí, porra! Não, não vai embora! Pelo amor de Deus, eu tô preso aqui de... Tchau! 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 Tchau!